Música Nós vamos fazer esses cravinhos que são feitos com forminhas de quindim, tá? De docinho. Então, nós vamos precisar para ele, para fazer esses cravinhos, papel crepom verde, né? Para o cabinho e para as folhas, nós vamos precisar de palito ou arame, tá? E as forminhas de quindim, elas são vendidas assim, em embalagem de 50, vem 50 forminhas. E depois, quando a gente abre a embalagem, a gente vai separando assim, elas vêm bem grudadinhas e a gente tem que separar para colocar o quindim ou o docinho ou agora, no nosso caso, para fazer o nosso cravinho. Para fazer o cravinho, a gente precisa de 3 até 6 folhinhas dessas ou mais, se você quer um cravo maior, tá? E ela é encontrada no mercado para vender em 3 tamanhos. Tem pequeno, médio e grande. Esse daqui é o médio. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai furar com o palito ou arame que você tiver e vamos passar cola aqui na pontinha do palito. Aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. Aperta. Esse aqui vai ser o miolinho do cravo, tá? Aí, nós vamos vir com a outra folhinha aqui, com a segunda, ó. Passa um pouquinho de cola. A terceira, a mesma coisa. Um pouquinho de cola. Olha como já vai aumentando o cravo. Quando nós tivermos 6 florzinhas, forminhas, vai estar assim, tá? Então, aqui, olha, a gente vai passar, cortar uma tirinha aqui de crepom verde. Vou abrir. Então, a gente passa aqui, ó, um pinguinho de cola para começar a enrolar e eu começo enrolando no cabinho só para esconder esse cabinho aqui. Olha que fácil aqui. Passa um pouquinho de cola, né? Aí, a gente vem aqui no nosso arranjo, olha, e vamos. Agora, essas folhinhas aqui são papel crepom picotado, tá? Olha que gracinha. Aqui tem os cravinhos em três tamanhos. O grande, o médio, que é esse que a gente fez, e tem esses pequenininhos aqui na frente, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.